Violência em assalto a ônibus de turismo, hein? Foi nesta madrugada. Bandidos metralharam o coletivo, estava lotado com passageiros que iriam para a riveira, lá na fronteira, né? Fazer compras. Eles roubaram 100 mil reais em dinheiro e mercadorias. Olha só, olha como é que ficou o ônibus. Põe na tela do Rio Grande. Os tiros que acertaram o parabresa tinham mira certa. O alvo era o motorista do ônibus de excursão. O grupo de turistas saiu de Porto Alegre em direção a riveira, no Uruguai. A viagem de compras terminou de forma violenta. Muito agressivo. Uma coisa assim que não tem explicação. Tanto que duas senhoras que estavam com muito pouco dinheiro, só tinham dinheiro da despesa mesmo, eles acabaram agredindo elas por esse motivo, né? Porque não tinha o porquê de elas estarem com esse dinheiro todo. Só que eles achavam que todos tinham dinheiro junto. Segundo o dono da empresa de turismo, O ataque aconteceu uma hora depois do grupo deixar a capital gaúcha ainda na madrugada. Na lataria, ficaram as marcas do crime. Vestígios que indicavam o poder de fogo dos assaltantes. Ele parou e só que eles continuaram atirando. Assustando e tal. E aí já entraram pra dentro, pediram pra ele abrir a porta. Ele se atirou no chão pra nenhuma bala acertar nele, né? De acordo com um dos motoristas, a quadrilha já seguia o coletivo a pelo menos 10 quilômetros. Neste trecho da BR-290 em Arroio dos Ratos, o bando interceptou o ônibus. Os criminosos que usavam coletes à prova de balas e toucas ninja renderam todas as vítimas. Um dos suspeitos assumiu o volante do veículo e levou o grupo de passageiros para esta estrada de chão batido, pra não chamar a atenção da polícia. Os ladrões roubaram relógios, celulares e o dinheiro das compras. Um prejuízo estimado em mais de 100 mil reais. A polícia civil acredita que os cinco assaltantes contavam com informações privilegiadas. Sabiam de detalhes do grupo e da rota escolhida para realizar as compras. O empresário já pensa em reforçar a segurança nas próximas viagens. Pra São Paulo a gente já anda com escolta armada por esse motivo, né? E pra Ribeira provavelmente a gente vai orientar as guias ou sair de dia, sair depois do meio-dia, ficar no hotel lá em livramento. Duas passageiras que acabaram feridas na ação foram levadas para a emergência do hospital da cidade.